Pouco mais de duas mil doses da vacina contra a Covid-19 chegaram aqui em Aparecida de Goiânia, por isso hoje começou então a vacinação para os idosos que têm 70 anos ou mais. Aqui no sistema Drive-Thru não é preciso fazer agendamento. Hoje, por volta das 10 horas da manhã, a fila de carros dava volta aqui na Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Pelo menos mil veículos esperavam, claro, com os idosos ali dentro para que eles fossem vacinados. Os idosos de 70 anos recebem a primeira dose e os de 85 estão recebendo a segunda dose. Quem for se vacinar nas unidades básicas de saúde, aí sim, precisa agendar pelo aplicativo Saúde Aparecida. A vacinação acontece aqui das 8 da manhã às 7 da noite. É importante lembrar que para se vacinar, o idoso tem que trazer a identidade, o CPF ou cartão do SUS e o comprovante de endereço de Aparecida de Goiânia.